E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o diretor administrativo do Hospital Auxiliadora, Marco Antônio Caldeirão. É o nosso entrevistado do dia pra gente falar de coisas muito importantes, gente, porque são novidades, atendimentos novos, cirurgias novas sendo oferecidas no Hospital Auxiliadora. E nesta semana, gente, o Hospital Auxiliadora realizou a primeira cirurgia cardíaca em Três Lagos. A gente tem muito orgulho de poder falar isso, né, Marco? Bom dia, seja bem-vindo, porque a gente já viu tantas pessoas tendo que ir pra outras cidades pra realizar essas cirurgias. E agora o Hospital Auxiliadora passa a oferecer esse procedimento. Bom dia, Ana. É o prazer nosso de estar aqui com vocês mais uma vez. A gente que, principalmente pra mim que sou administrador, né, vendo acontecer a importância que o Hospital Auxiliadora tá chegando na região, por sua complexidade, por ter UTI de alta resolutividade, UTI na Natal, agora também nós temos. Isso tá proporcionando, a gente tá trazendo profissionais de fora, profissionais de várias especialidades. A nossa cardiologia hoje, ela é uma cardiologia completa, com todos os profissionais. Hoje, a pessoa que tá dentro do hospital, ou dentro da cidade, ou dentro da região, não precisa procurar outros centros. Tendo um hospital como o Hospital Auxiliadora, com os recursos que o Hospital Auxiliadora tem hoje. E isso foi possível graças ao quê, Marcos? Graças à equipe, né, que a gente conseguiu, depois de algum tempo, que a equipe já tá aqui, né, isso não é uma coisa que faz do dia pra noite, é um preparo que tem que ter pra gente, como o hospital, e também pros profissionais, pra que comece a fazer os procedimentos de alta complexidade, como a cirurgia aberta de tórax, que foi realizada. Que foi realizada. É uma cirurgia inédita. Nós realizamos duas cirurgias inéditas no mês de novembro. E deu certo essa cirurgia? Deu certo, o paciente tá muito bem. A gente vai fazer agora uma coletiva de imprensa, então, logo em seguida, com as equipes, com os profissionais, com os familiares, com o operado, o paciente, né? Então, a ideia da gente é mostrar pra sociedade o quanto o Hospital Auxiliador ele tá evoluindo em termos de tecnologia e, principalmente, em termos de conhecimento, né, de trazendo novos procedimentos, procedimentos complexos pra sociedade. Então, quer dizer, e é necessário, nós estamos num bolsão que tem dez municípios e que precisa, o deslocamento pra Campo Grande, que é a nossa referência, ainda é muito distante, mesmo que se mandasse pra Campo Grande, é um caminho ainda, uma estrada ruim, porque a gente não tem uma estrada duplicada ainda, apesar de ter alguns trechos que já estão sendo reformados. E mesmo assim, é tempo, vida é tempo. Então, nós conseguimos hoje, o Auxiliador, a fazer procedimentos inéditos e isso tá deixando a gente muito orgulhoso. A gente, como profissional, que tá ali no dia a dia, a minha função é prover tudo isso. Eu sou administrador, então, a minha situação é prover. É deixar os bastidores prontos, preparados, sempre com o melhor que a gente pode dar. É porque você coloca, né, Marcos? Porque a gente sabe que não é fácil oferecer todos esses atendimentos, né? Porque você, uma, precisa de equipe, precisa de especialistas e a gente sabe o quanto é difícil encontrar bons especialistas, principalmente pra essa área. E toda uma estrutura também se faz necessário, né? É, se você for ver, assim, as mãos que estavam junto com o paciente ali, a gente contou, uma brincadeira, uma foto que a gente tem, né? Acho que tinha, vamos dizer, 12 mãos, então, com 6 pessoas na volta de um paciente, diversos profissionais, equipe multi em cima de um paciente, pra conseguir fazer uma cirurgia, que foi um sucesso. A gente tá aí, nossa primeira cirurgia cardíaca, e então, os médicos também se sentiram muito empolgados. A gente tá com uma complexidade muito grande. A gente tem uma porta, que a gente tá fazendo agora, o hospital se transformar em porta de urgência e emergência, e também especializado em cardio. Então, nós temos uma unidade, uma aula de unidade dor toráxica. Quando o paciente tem dor, ele já chega, já vai pra essa sala, já é tratado nessa sala. Tem médico 24 horas, cardiologista, hoje, na nossa porta presencial, ele sobre aviso. Nós temos uma hemodinâmica de última geração, com profissionais altamente qualificados. Nós temos uma UTI adulto, convênio, SUS hoje, top, com os melhores processos, todos os nossos processos hoje, que a gente trabalha dentro da sua auxiliadora, inclusive na capacitação, vem em modelo Einstein, porque nós temos um convênio com Einstein. Então, nós temos hoje um treinamento e capacitação desses profissionais que estão lá, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, nutricionistas. A gente buscou a capacitação em tempo real e dinâmica, que a cada momento as coisas mudam. Então, nós estamos sempre interagindo nessa capacitação, pra que consigam trazer sempre um resultado, que é essa abordagem. O que a gente está trabalhando também muito forte, junto com os colaboradores, é a questão da humanização através das irmãs, das filhas de Maria Assobiadora. Então, as irmãs têm feito um trabalho muito importante, tanto nos colaboradores, quanto nos pacientes, quanto na Pastoral da Saúde, em que nós temos voluntários da Pastoral da Saúde, que estão trabalhando dentro do hospital, pra fazer esse acolhimento humano do atendimento do Hospital Assobiadora. O nosso diferencial é o carisma. O nosso diferencial, como prestador de serviço, é o carisma, é o trabalho das filhas de Maria Assobiadora, em cima dessa vocação que a gente tem hoje. Não é só reestabelecer a pessoa, nós temos que reestabelecer o psicológico da pessoa também, pra que ela se cure mais rápido e vá pra sociedade muito mais firme. Você falou tanto que as irmãs sairiam do hospital e estão aí, né, Marcos? É, graças a Deus. É uma grande... Hoje as irmãs, assim, elas estão idosas, né? Então, elas têm diversas casas, né? E a nossa briga é sempre de as irmãs ficarem com a gente, elas ficam com a gente, estão trabalhando junto com a gente na causa. E isso tá fortalecendo o hospital com muita venência e a gente tá conseguindo alcançar esse resultado, esse espírito de equipe pra trazer esse tipo de resultado. Que maravilha. Ô Marco, a gente sabe que ainda, né, esse procedimento cirúrgico, esse atendimento cardíaco, ele ainda não é oferecido pelo SUS, no caso do Hospital Assobiador. Mas é claro que, em alguns casos, quando se faz necessário, as pessoas até entrarem na justiça contra o município, o município acaba comprando, né, sendo obrigado a oferecer esses atendimentos. Levava-se muito, inclusive, pra Campo Grande. Quem sabe o próprio hospital também, né, possa oferecer atendimento pra essas pessoas. O importante é ter esse atendimento aqui, né? É, nós estamos disponíveis aqui sempre pra ajudar o município, apesar de a complexidade cardíaca ser direcionada agora, estão trabalhando pra que aconteça o SUS lá no Hospital Regional. Não, né, mas o Hospital Assobiador já atende esse procedimento, está completo e está buscando esse caminho pro particular e pro convênio. Nós já temos muitas pessoas de particular e de convênio que vão pra fora, né? E temos o SUS também, que ainda é necessário, né? Mas a gente tem a consciência de que nós, como Hospital Assobiador, estamos aqui cada vez mais nos aperfeiçoando pra ajudar a sociedade. Seja pro SUS, seja pro convênio, a gente está à disposição. Mas além desse procedimento cirúrgico cardíaco, na semana passada, vocês também realizaram uma cirurgia, primeira cirurgia pediátrica em Três Lagoas. Marco, não acontecia isso também? Primeiro que profissional não existia, né? Então nós fizemos uma parceria, né? Então a gente trouxe um médico que tem uma especialidade, que é formação médica, depois residência em cirurgia, olha o tamanho da complexidade, e depois residência em cirurgia pediátrica. Então, quer dizer, é um profissional que não existe no Brasil, em local nenhum. Nós temos, pra gente ter uma ideia, no estado, lá na capital, em Mato Grosso do Sul, e Dourados, 14 profissionais. E nenhum deles quis vir pra região. Não quis vir pra Três Lagoas. Então esse profissional está sendo de São Paulo. Então esse profissional está aqui, mora na cidade. Hoje ele presta o serviço exclusivo pro Hospital Auxiliadora, porque é um contrato exclusivo que nós temos com esse profissional, na parte de particular e convênio. E esse profissional já realizou o primeiro procedimento, e diversos outros procedimentos dentro da nossa neonatal. O que proporcionou isso? Ter uma neonatal dentro do Hospital Auxiliadora. Nós estamos com muita procura de pacientes que vêm ganhar agora bebês dentro da nossa neonatal de particular de convênio. Nós estamos realizando, em média, entre SUS e particular de convênio, mais ou menos 180 partos por mês. E desses partos, também está vindo os particulares de convênio. Por quê? Nós temos montanha neonatal. Então, das intercorrências que possam acontecer, tanto com a mamãe quanto com o bebê, a gente tem estrutura pra atender e deixar esse paciente mais seguro na hora que ele vai ganhar o bebê. Então, a primeira cirurgia foi realizada. Esse procedimento da neonatal, que esse profissional atende a retaguarda da neonatal, tudo que é intercorrência que nós tivemos na neonatal. O cirurgião pediátrico, ele atua naquele momento exato que está acontecendo qualquer distúrbio ou qualquer divergência, no procedimento ou na qualificação bombeira da doença do paciente, que é o bebê. Então, isso traz uma segurança até pra equipe que está ali. Então, nós realizamos, nesse procedimento que nós vamos fazer uma matéria agora, logo em seguida, uma coletiva dentro do hospital, a mamãe estava com esse paciente com má deformação, já dentro do ventre, com o intestino pra fora. E no momento que foi feita a cirurgia, a cesárea, já tirou-se o bebê e o cirurgião pediátrico já atuou em cima desse bebê. Esse bebê já faz, vamos falar, dez dias, quase dez dias que foi operado. Está muito bem, está se alimentando, está na nossa UTI neonatal, recuperado, então, quer dizer, são coisas que deixam a gente orgulhoso que está ali no dia a dia trabalhando. Então, vê que tem o hospital, que é aquilo que você busca pra sociedade, busca sempre o melhor, vê que tudo aquilo que está acontecendo ali faz a gente lembrar de muitas coisas que a gente não fazia e que a gente sempre quis fazer e alcançar. Então, a gente está comemorando, vamos dizer assim. Pois é, Ana Marco. Inclusive, esses procedimentos cirúrgicos pra criança, pediátrico, não eram oferecidos porque não tinha UTI neonatal, né? E hoje tem essa UTI. Hoje nós temos uma UTI, top, mas antes que um paciente, um bebê que nascia, e dentro do hospital auxiliador, precisava ir pra Campo Grande. Hoje não precisa ir pra Campo Grande. Nós não somos referência em cirurgia pediátrica SUS ainda. Talvez seja o regional que vá atender esse procedimento de cirurgia pediátrica lá pra criança, né? No SUS. Mas pra convênio particular, a gente já está fazendo... Quantas vagas são UTI neonatal, Marco? São dez vagas. Dez vagas. Dez vagas. Está sempre cheia, tá? Sério? É. Sempre, nós estamos sempre lotados. Vem boa hora, nós atendemos toda a região. Então, pra você ver que tinha necessidade, nós temos uma UTI neonatal aqui. E fazia muito... Agora que temos a UTI neonatal, está sempre cheia. A gente já está atuando aí, acho que foi em agosto, em setembro. Setembro, que a gente inaugurou a nossa UTI. Dia nove, a gente abriu a nossa UTI de setembro. E desde lá pra cá, a gente já tivemos diversas crianças que se passaram por ali. Graças a Deus, a gente está cada vez mais aperfeiçoando a nossa neonatal. Estamos com diversas altas hoje de bebês que já estão sendo recuperadas no próprio hospital auxiliadora e que antes a gente não conseguia fazer isso. Que maravilha. Que bom, né, gente? A gente vê Três Lagoas oferecendo esses serviços que até então não era. E, Marcos, falando do hospital de um modo geral, qual é a análise, avaliação que você faz hoje do hospital auxiliadora, já encerrando o ano? O hospital está bem? Primeiro eu vou agradecer toda a sociedade aqui. A gente faz um esforço muito grande. Primeiro que o cenário do Brasil, ele traz uma complexidade de inflação em que a gente não consegue acompanhar através dos nossos convênios, através do próprio contrato com o público hoje, a inflação é muito grande. Então, as pessoas acham assim, nossa, o hospital sempre precisa de mais dinheiro. Infelizmente, saúde é uma coisa que sempre precisa de dinheiro. Nós estamos com estruturas, boa parte do hospital a gente conseguiu melhorar, aperfeiçoar, modernizar, mas boa parte não. Então, é aquela coisa, a gente está trabalhando e está ao mesmo tempo tentando fazer com que o hospital em estrutura cresça e também cresça em nível de complexidade. Então, vamos dizer assim, a gente hoje tem muita coisa para fazer ainda no hospital auxiliadora e precisa de muito recurso. Para que a gente sempre tenha um hospital que deixe a sociedade confortável estar dentro de um hospital e que tenha uma estrutura agradável, que tenha uma equipe agradável, que tenha tecnologia de ponta. É isso que a gente busca no dia a dia. Então, o hospital hoje, ele trabalha sempre com dificuldade, ele cuida dos seus centavinhos, vamos dizer assim, e sempre conta com a sociedade. Por exemplo, agora a gente está buscando o décimo terceiro para ver se a gente consegue pagar. O hospital, ele não está devendo nada para ninguém, graças a Deus, mas ele tem muito recurso ainda para receber, que a gente trabalha e demora um tempo para receber. E que a gente está lutando para esses recursos entrarem para a gente conseguir pagar o décimo terceiro. Pois é, ontem até me perguntaram, Marcos, justamente sobre isso, sobre o décimo terceiro. O hospital não conseguiu ainda pagar os funcionários? Como que está? É difícil. O fluxo de caixa do hospital, ele é muito ruim ainda, né? A gente sempre tem que fazer um trabalho muito grande interno para a gente conseguir manter o fluxo operacional dele. A gente tem trabalhado aí com a nossa Secretaria do Município, a nossa Secretaria do Estado, a gente tem feito algumas conversas com os gestores públicos na busca de uma solução, de nos ajudarem a complementar o décimo terceiro. Nós tivemos aí, o ano passado, o nosso governo do Estado, ele ajudou o décimo terceiro para todas as filantrópicas, né? Então, esse caminho a gente está buscando também aqui. Então, espera aí que a gente consiga, porque senão o hospital vai ter dificuldade para poder honrar com esses compromissos. Porque, imagina, já é difícil pagar uma folha, né? Aí tem uma folha extra. Ah, mas, Marcos, por que você não consegue juntar esse dinheiro? Porque, infelizmente, nós tivemos muita inflação, nós tivemos... as contas sobem e o... Os repasses não acompanham também, né, Marcos? Porque também a arrecadação, aí tem outros... várias outras... outros cenários, né? E que impedem de... Um hospital, ele tem um aumento no seu custo de um ano para o outro, praticamente de 10%. Nós tivemos 15%, 20% de material e medicamento. E como é que eu vou chegar para o governo do Estado? Eu preciso de 20% de uma hora para a outra, né? Então, é um trabalho que a gente vem fazendo, e sempre que vai trabalhando em cima desses processos, a gente vai buscando alguns incentivos a mais, mas que demoram o tempo do fluxo. Então, a gente tem que fazer um trabalho muito forte dentro do hospital. Vai na sociedade, a gente foi buscar a nossa costelada ano passado, a gente arrecadou ali dois equipamentos importantíssimos que a sociedade conseguiu através da nossa costelada. A gente conseguiu comprar dos osmos reversos para a nossa hemodiálise. Está lá. E conseguimos comprar poltronas para os pacientes se utilizarem dentro da nossa hemodiálise. Então, nós somos referência em hemodiálise e nós estamos top line em todos os procedimentos que a gente realiza, inclusive na hemodiálise. Nós estamos trazendo equipamento de ponta na hemodiálise. Mas por que a gente tem feito isso? O trabalho que a gente tem feito, não só na operação, mas sim nos bastidores, junto com a gestão pública, junto com as empresas locais e junto com a sociedade, é que tem feito a gente conseguir trazer novas tecnologias para investimento dentro do hospital auxiliador, para dar retorno para a sociedade. É isso que a gente tem feito. Maravilha. Marcos, a gente quer agradecer pela tua presença, deixar os microfones abertos para as suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer a toda a sociedade. Eu tenho a agradecer a todos os meus funcionários do hospital, as irmãs por confiarem no meu trabalho e da minha equipe. A equipe busca sempre ter um resultado. Eu acho que hoje nós, como hospital auxiliadora, nós, como os colaboradores do hospital auxiliadora, estamos felizes, estamos... A gente faz aquilo que a gente gosta, as pessoas que estão lá fazem o que gostam. E desde o pessoal da limpeza, o pessoal da higienização, o pessoal da lavanderia, o pessoal do laboratório, o pessoal que está na linha de frente, os nossos médicos, a gente sabe que eles fazem o que eles gostam e se doam para aquilo acontecer. Então, o meu agradecimento a todos vocês. Através de vocês, eu gostaria de desejar um Feliz Natal. A gente está no mês de dezembro, né? E um Feliz Ano Novo, tanto para todos os colaboradores e para a sociedade de 3 a agosto, por sempre acreditar no hospital auxiliadora e saber que o hospital auxiliadora, ele é um hospital de 103 anos. E esse hospital é resolutivo. E pode você querer ou não, você vai buscar a estrutura do hospital auxiliadora, porque lá na auxiliadora se resolve. E lá na auxiliadora tem profissionais altamente capacitados e que dão resultado. E aí você procura o atendimento e sabe que ali vai ser atendido e vai sair dali com todo o nosso olhar para que você tenha uma restabilização segura para a sociedade. Perfeito. Obrigada, viu, Marcos? Realmente, a gente que acompanha o hospital auxiliador há tanto tempo, a gente viu o quanto o hospital auxiliador evoluiu. Tanto na parte física, né? O quanto melhorou a estrutura do hospital, quanto em atendimento. Isso é muito bom para a cidade, para a sociedade.